Meu relato é pequenos episódios desde a infância, quando eu tinha alguns problemas respiratórios, e logo em seguida eu sempre tinha, desde a infância, episódios de herpes, labial, ou de candidíase. Dos 25 em diante, foi só assim, os episódios de candidíase que eu tinha, uma, duas vezes ao ano, passaram a ser 4, 5, 6. Na pandemia, realmente foi o auge dos sintomas, porque teve toda uma questão emocional, que eu acho que muita gente passou por isso, e eu cheguei ao limite de viver com candidíase, duas vezes por mês, pelo menos. Logo após a Covid, em dezembro do ano passado, eu passei a viver com candidíase, de fato. Eu disse, não, eu vou tentar, e realmente eu tentei, e posso dizer que deu certo, e aí eu fiz os 21 dias bem certinho. Eu disse, doutora, eu não tive mais episódio de candidíase, estou agora no oitavo mês da estação. Não tive mais nenhum episódio. A enxaqueca sumiu, encontrei, encontrei meu caminho do meio, assim, estou muito feliz. Eu acho que, primeiro mês do método, que eu realmente segui bem certinho, mesmo sem saber que estava grávida, foi a melhor fase de paz com o meu corpo. Hoje, eu me sinto confiante, de seguir e saber que eu estou no caminho certo, e que eu até cheguei ao caminho certo. Obrigado.